Parece ser até notícia repetida, mas não é não, viu? É, dessa vez o caso foi registrado na região Nordeste Mineiro. Presta atenção aqui nessa conversa. Uma adolescente, uma adolescente de 15 anos, 15 aninhos, foi detida suspeita de cometer, a gente chama assim tecnicamente, ato infracional análogo. É parecido com o crime de porte ilegal de arma de fogo. A apreensão foi realizada, sabe onde? Dentro de uma escola, é na cidade de Berilo. Eu vou chamar a Vivian Dias, é Vivian, 15 aninho e dentro da escola? Pelo amor de Deus, bom dia Vivian. Que situação né Nico, bom dia pra você a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Olha só, quem acionou a polícia foram os funcionários da escola. Eles viram a adolescente de 15 anos portando uma arma de fogo dentro da instituição. Quando os militares chegaram, né, encontraram a menina com uma arma de fogo calibre 38 desmuniciada. Em conversa com essa adolescente, ela contou, né, pra polícia que a arma era do primo dela e ele havia pedido para que ela entregasse o objeto em uma casa no bairro Dom Silvestre. A adolescente de apenas 15 anos foi levada para a delegacia e a arma foi apreendida. O primo desta jovem não foi encontrado pela polícia. Nico, volto com você. Gado Vivian, por sua informação, a gente lamenta né Vivian? É uma menina né, 15 aninhos né, podia estar aí. A gente noticiando aqui, a Vivian falando que foi, que ela foi aprovada em algum concurso assim né, de forma tão precoce, foi bem aprovada no Enem, mas olha lá, arma de fogo ó, arma de fogo. Ah gente, 15 anos? Ah, nós estamos falando aqui do caso de Berico. Agora, estava lembrando aqui Jarão, você tem imagens aí pra você colocar pra gente? Teve um outro caso envolvendo estudantes também recentemente com essas coisas erradas numa escola aqui em Governador Valadares. Olha lá a imagem ó, olha lá. Isso aí inclusive é uma granada né? Foi na escola São José, nesse caso aí, uma adolescente de 14 anos. Ela levou uma réplica de arma de fogo e uma granada pra escola. Aí. Como é que você aguenta um trem desse? Esse foi de Valadares né? Esse aí ó, essas imagens aí ó. Gente. Eu. Põe o de berilo aí Jarão. Olha lá, põe o de berilo aí. Essa arma é de verdade. Arma de verdade né Jarão? É para os créditos. Esse é aquele bodoguinho que eles falam né? Acho que não. É. Não é lá maninho? Não entendi a arma. Você. Gente. Eu não sei. Adolescentes 15 anos? Ah. O pai deve ficar bem aborrecido. O papai e a mamãe né? Semana do dia dos pais ainda. Feliz dia dos pais. Domingo. Quando é quarta-feira uma ocorrência dessa. Terça barra quarta. É duro né? Ah, pelo amor de Deus. Obrigado.